VIGÁRIO VIGÁRIO O cantor da garota VIGÁRIO Vem comigo, massa! VIGÁRIO NO REGGAI Diz Às vezes penso que te amar é impossível Eu penso assim e sofro tanto Eu quero apenas te tocar e sentir Teu corpo em mim Teu corpo em mim Muro do reggae O considerado O considerado Judiando da concorrência Teu corpo em mim Ai como eu queria sim Teu corpo em mim Ai como eu quero, quero Teu corpo em mim Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Teu corpo em mim Eu quero sim Pra vida toda eu quero só pra mim Pra te amar Loro do reggae, o colecionador O rei do reggae de Luziápolis Te amar, the love Te amar Vigalho O cantor da garota Vicente Te amar Te amar As vezes pensam que te amar É indecível Eu passo assim No comando da sequência Loro do reggae O colecion da galera O xodó de Luziápolis Vou me entregar ao seu galão Eu quero só você Me faz feliz Loro do reggae O colecionador da música reggae Teu corpo em mim Me faz feliz Teu corpo em mim Me faz feliz Baby